Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também Bem vindo pessoal do grupo do Whatsapp do Glórias de Maria Meu nome é Lucas Monteiro Estamos aqui para dar continuidade a leitura do livro escrito por Santo Afonso de Ligória E como todos os dias nós entregamos essa leitura essa meditação, esse ensino nas mãos de Jesus pela intercessão da Virgem Maria Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Vinde Espírito Santo pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Pessoal, esses vídeos estão sendo gravados para um grupo em Whatsapp que é Glórias de Maria o link dele está na descrição mas também é para todos que estão acompanhando pelo Youtube é para ajudar as pessoas a lerem o livro Glórias de Maria e também ter um pequeno entendimento então hoje eu vou deixar a leitura digital, virtual fiquem com a leitura do livro 2. Maria é Rainha de Misericórdia 3. Maria é, pois, Rainha mas saibamos todos, para a consolação nossa que é uma Rainha cheia de doçura e de clemência sempre inclinada a favorecer e fazer bem a nós, pobres pecadores quer por isso a igreja que a saudemos nesta oração com o nome de Rainha de Misericórdia o próprio nome de Rainha considera-se Alberto Magno 1. denota piedade e providência para com os pobres reis enquanto que o de Imperatriz dá a Ares de severidade e rigor a magnificência dos reis e das rainhas consiste em aliviar os desgraçados, diz Sêneca enquanto que os tiranos governam tendo em vista seu interesse pessoal devem os reis procurar o bem de seus vassalos por isso na sagração dos reis se lhes unge a testa com óleo é o símbolo da misericórdia e benignidade de que devem estar animados para com seus súditos devem, pois, os reis principalmente empregar-se nas obras de misericórdia, mas sem omitir, quando necessária, a justiça para com os réus não assim Maria bem que seja Rainha, não é Rainha de Justiça, zelosa do castigo dos malfeitores é Rainha de Misericórdia, inclinada só à piedade e ao perdão dos pecadores por isso que era a igreja que expressamente lhe chamemos Rainha de Misericórdia eu ouvi, diz o salmista, estas duas coisas que o poder é de Deus e que é vossa a misericórdia S.L. 61, 12,13 considerando-o a fama do chanceler de Paris, João Gerson, as palavras de Davi, disse consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor dividiu o reinado da justiça reservou-o para se, e o reinado da misericórdia o cedeu a Maria e ainda o Senhor ordenou que pelas mãos de Maria passariam, e a seu arbítrio seriam conferidas todas as misericórdias dispensadas aos homens Isto mesmo confirma um escritor no prefácio das epístolas canônicas, escrevendo Quando a Santíssima Virgem concebeu o Divino Verbo e deu à luz, obteve metade do reino de Deus, tornou-se Rainha de Misericórdia e Jesus ficou sendo Rei da Justiça O Eterno Pai constituiu Jesus Cristo Rei de Justiça e fê-lo por conseguinte, Juiz Universal do Mundo Vem daí a exclamação do salmista Dai, ó Deus, ao Rei a vossa equidade, e ao Filho do Rei a vossa justiça, S.L. 71,2 Pelo que Diz um douto intérprete, Senhor, destes ao vosso Filho a justiça, porque a Mãe do Rei entregastes a misericórdia Aqui é-se Boa aventura até-se belo comentário a citada Passagem, dizendo Dai, ó Deus, vosso juízo ao Rei e vossa misericórdia à sua Mãe Ernesto, arcebispo de Praga, também diz que o Eterno Pai deu ao Filho o Ofício de julgar e punir, e a Mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis Por Isso profetizou o mesmo profeta Davi que o próprio Deus, por assim dizer Consagrou Maria Rainha de misericórdia, ungindo-a com óleo de alegria Por Isso te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, S.L. 44,8 E isso para que todos, nós, miseráveis filhos de Adão, nos alegracimos, considerando que Temos no céu esta Rainha toda cheia de unção, misericórdia e piedade para conosco Observa Conrado de Saxônia Muito bem aplica a S.Alberto Magno a este propósito A história da Rainha Esther, que foi figura de Maria, nossa Rainha No cap 4 do livro de Esther, lê-se Que, reinando a Sueiro, saiu um decreto condenando à morte todos os judeus Então, Mardoqueu, que era um dos condenados à morte, recomendou sua Salvação a Esther Pediu-lhe que interpusesse o seu valimento junto ao rei, a fim De que revogasse a sentença Ao princípio, Esther recusou fazer este favor Temendo irritar ainda mais a Sueiro Repreendeu a Mardoqueu, mandando-lhe dizer que não pensasse só em salvar-se a si Pois o Senhor a tinha posto sobre o Trono para obter a salvação de todos os judeus Não te persuadas de que, por isso Que estás na casa do rei Salvarás tu só a vida entre todos os judeus Isto 4,13 Essas palavras de Mardoqueu a Esther, nós pobres pecadores, podemos repeti-las A Maria, nossa Rainha, se ela em algum tempo se recusar a alcançar-nos de Deus O perdão do castigo, de nós bem merecido Não cuideis, senhora, que Deus vos Elevou a ser Rainha do Mundo só para bem vosso Se tão grande vos fez, é para Que mais vos compadecesseis, e melhor pudesseis socorrer nossas misérias Assuero, quando viu Esther, na sua presença, lhe perguntou com agrado O que lhe vinha a pedir? Qual é o teu pedido? Respondeu-lhe a Rainha Meu Rei, se Em algum tempo achei graça a teus olhos, dá-me o meu povo, pelo qual te rogo 7,3 E Assuero a ouviu e atendeu, ordenando logo que se revogasse a sentença Ora, se Assuero, por amor a Esther, lhe concedeu a salvação dos judeus, como Poderá Deus, cujo amor por Maria é sem medida, deixar de ouvir lá quando pede Pelos pobres pecadores, que a ela se recomendam Se em algum tempo achei Graça aos teus olhos, dá-me o meu povo, repete-lhe a Virgem Santíssima Bem, sabe a Divina Mãe, que é bendita e bem-aventurada, que é a única entre as Criaturas que achou a graça perdida pelos homens Bem sabe que é a predileta de Seu Senhor, por ele querida acima de todos os anjos e santos Se me amais Senhor, menos diz-lhe então, dai-me esses pecadores pelos quais vos rogo E é Possível que o Senhor a deixe desatendida Quem ignora o poder das preces de Maria junto de Deus A lei da clemência está em sua língua, diz o sábio PR 31,26 Toda súplica sua é como uma lei estabelecida pelo Senhor, para que se Use de misericórdia com todos aqueles por quem Maria interceder O autor dos Sermões sobre a Salve Rainha indaga por que motivo a igreja intitula Maria Santíssima Rainha de Misericórdia E responde Para que acreditemos que Maria Abre o oceano imenso da misericórdia de Deus a quem quer, quando quer e Como quer, pelo que não há pecador, nem o maior de todos, que se perca Se Maria o protege, asterisco, asterisco E agora que encerramos a leitura com a oração da Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém